Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um vídeo. Hoje eu vou falar para vocês do que? Dos alimentos que a gente pode comer, quem tem hipotireoidismo. Quais são os alimentos? É peixe, ovo, feijão, quinoa, chá de hibisco, carnes vermelhas, chia, tomate, alface, abóbora, castanha do Pará, farelo de aveia, óleo de coco, chá de erva doce, laranja, manga, abacaxi, melão, mamão, abacate e berinjela. Então, quer dizer, tem várias coisas que a gente pode comer, né gente? Por que eu resolvi fazer o vídeo falando sobre isso? Porque depois que eu descobri que eu tenho hipotireoidismo, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar. Pesquisar o que podia comer e o que não podia, porque eu estou tomando remédio e eu quero que o remédio tenha resultados. Então, para ter resultados tem que comer os alimentos certos, né gente? Só que, no meu caso, todos esses alimentos eu já estava comendo. Eu já estava fazendo, porque faz 11 meses que eu estou no processo de reeducação alimentar. E é um processo que eu quero levar para o resto da minha vida. Então, para mim, não fez tanta diferença assim. Porque essas coisas eu já comia, eu já estava comendo. No caso dessa lista aqui toda, que eu falei para vocês, a única coisa que eu não comia era castanha do Pará. E eu passei a comer a partir do dia que eu soube o que fazia bem. Por que? Porque a castanha do Pará tem ômega 3, gente. E para quem tem hipotireoidismo, é ótimo o ômega 3. Entendeu? Aí foi a primeira coisa que eu comprei. Foi isso, depois que eu descobri. Porque eu não comia. Aí o certo é comer só duas castanhas por dia, gente. Você comendo duas castanhas por dia já é ótimo, já é o suficiente. Entende? Então, foi essa uma das mudanças que eu fiz. Foi passar a comer a castanha do Pará. E eu comprei a chia também. Porque chia também eu não comia. Aí o que é que eu faço com a chia? Eu coloco ela nas frutas. Porque já que eu gosto muito de fruta, né? E eu como bastante fruta no dia. Bastante não. Eu como no máximo quatro frutas por dia. Depende do dia. Mas normalmente é duas, três frutas por dia que eu como. Então, eu coloco em cima da fruta, a chia. Eu coloco a chia em cima da fruta, entendeu? Aí eu como a fruta com a chia. E o que mais? O óleo de coco eu quero comprar. No caso, eu estou pesquisando no momento para comprar. Porque eu uso muito óleo de soja. Então, já que eu descobri que a soja, o óleo de soja faz mal. Então, eu tenho que passar a usar o óleo de coco. Mas essa mudança já era para mim ter feito há muito tempo. Só que eu não tinha feito ainda. Aí agora eu estou pesquisando o óleo de coco e vou comprar. Para mim fazer, quando eu for fazer alguma coisa de fritura, eu faço com óleo de coco. Né? Substituo. Faço a troca, né? Do óleo de coco pelo óleo de soja, né? E é isso, gente. Aí o chá de erva doce. Porque eu troquei o chá verde por chá de erva doce. Aí hoje eu tomo o chá de erva doce, né? E o resto das coisas eu já comia, gente. Então, para mim, foi fácil. Foi fácil. Só que para você que não tem hipotiroidismo, ou descobriu que tem também. E você não está em um processo de reeducação alimentar, aí fica mais difícil. Porque tem que mudar tudo, né? Tem que mudar toda a alimentação. Mas como no meu caso ficou mais fácil, por quê? Porque eu já estava em um processo de reeducação, né, gente? E reeducação, igual eu já falei em meus vídeos e eu falo sempre, é para o resto da minha vida. Então, as mudanças que tinha de fazer, eu já fiz, eu já tinha feito. Então, ficou bem mais fácil. Eu só troquei uma ou outra coisa e substituí, fiz a troca, para coisas tipo que atrapalha o processo do remédio, né? Eu já tirei fora e comprei coisas novas para colocar no lugar. E é isso. É isso que eu queria falar para vocês. Tudo tem jeito, gente. Tudo tem jeito. Só basta você querer. E primeiro a gente tem que pensar na gente, na nossa saúde, na nossa vida. É isso que eu queria falar para vocês, entendeu? E é muito importante isso. A gente se cuidar primeiro. A gente estar bem primeiro. Estar com saúde primeiro, para depois a gente cuidar das outras pessoas que a gente ama, né, gente? E falar em amor, um feliz Natal para vocês. Porque eu vou postar esse vídeo antes do Natal. Um feliz Natal para vocês. Que Deus proteja todas as vidas de vocês. Ilumine o caminho de vocês. E que seja um Natal maravilhoso. Agora, pessoal, quem está querendo emagrecer, vamos pegar leve no Natal, hein? Vamos pegar leve. Comer um pouquinho a menos. Não exagerar. Para depois não ficar chorando. Não adianta chorar depois. Come um pouquinho de cada. E vamos curtir, né, gente? Vamos curtir que é festa. Vamos curtir. E ser feliz. E ser feliz. O resto é resto. A felicidade é tudo na vida do ser humano. Beijo para vocês. E tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.